Um jovem de 18 anos causou tumulto e destruição por onde passou ao fugir a polícia em alta velocidade após arrombar uma casa e furtar um veículo no bairro Sertão do Trombudo, em Itapema. A polícia militar conseguiu localizar o carro na rua 418, onde a perseguição começou quando o criminoso não obedeceu a ordem de parar. Já na Marginal Leste, sentido Balneário Camboriú, o motorista forçou outra passagem entre os veículos que seguiam na direção oposta. O condutor foi parado em um cerco formado pela PM. Ele ainda tentou fugir, mas foi contido. Junto com o carro, também foram recuperados outros objetos furtados da residência. O criminoso já possuía 90 passagens pela polícia por furto, roubo à mão armada, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, resistência à prisão, fuga de centro de internação para menores, entre outras.